Aplausos 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 Mas eu preciso ter fé Que a nossa família É nosso lado, meu acreditar Que a sua graça irá alcançar Mas eu preciso ter fé E a oração confira Que o nosso pai tem que acreditar Que a sua graça irá alcançar Lufina! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL